Olá pessoas, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo e voltei com mais um Aconteceu Comigo, que é o quadro aqui no canal, onde as pessoas enviam seus relatos contando suas experiências de vida em geral. Quem quiser participar, manda um e-mail para mim, não se preocupe que sua identidade será preservada. Por gentileza, bota lá no texto que você autoriza que sua história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o texto vá aqui ao ar, ele não será retirado. E bota também na rede social tua, tá? Para que eu possa conferir que você não é um fake. E antes de começar a ler a história de hoje, eu quero agradecer de coração as pessoas que atenderam o meu pedido e que estão lá me seguindo no Instagram, muitíssimo obrigado por ajudar a eu realizar meu sonho de subir o dedinho, tá? Meu sonho é esse, minha gente, fazer aquele negócio lá no Instagram, que tu bota lá o link do YouTube lá no Instagram e tu fala, arrasta pra cima, sobe o dedinho, sobe o dedinho. Então, eu ainda não posso, porque eu preciso de ter uma certa quantidade de seguidores, tá? Mas ajudem aí, ajuda a pessoa aqui a realizar um sonho, tá? Já agradeço desde já. Bom, sem mais demoras, vamos lá à história de hoje. A pessoa que enviou o e-mail pede para ser chamada de Joana. Então, vamos lá à história de Joana. Ela falou o seguinte, Vim aqui contar meu relato de namoros com estrangeiros e com um deles tive uma experiência ruim e gostaria de contar como foi. Não sou o melhor exemplo, mas essa experiência pode alertar muitas meninas. Tudo começou quando estava um tempo solteira e vi algumas amigas usando aplicativos de namoro. O famoso Tinder e resolvi tentar. No começo, eu conversei com alguns rapazes, mas não conhecia ninguém interessante. Depois de um tempo, até aceitei me encontrar com um, mas ele não atendeu minhas expectativas. Então, em 2007, voltei para os aplicativos e desta vez, tentei outros. Badoo, Poff, Happn, Tinder. No meu perfil, eu descrevia que falava inglês e sempre gostei de ter amizade com estrangeiros para praticar o idioma. Então, começou a aparecer africanos interessados no meu perfil. Achei legal, pois, por mais que eles morem no Brasil, eles preferem falar inglês e muitos têm dificuldade com a língua portuguesa. Eu seguia uma linha de segurança. Me encontrava em locais públicos, tipo praça de alimentação, de shoppings. E depois de alguns encontros, para sentir-se não era alguém perigoso, aceitava o encontro mais íntimo. Os africanos têm uma cultura muito diferente dos brasileiros. Logo nos primeiros encontros, eles já consideram namoro. Então, transar no primeiro ou segundo encontro é muito normal. Eles não julgam como mulher fácil. Digo minhas experiências. Ai, Joana, eu não sei. Eu não sei se eles não julgam. Sinceramente, eu não sei. Conheci o primeiro. Muito bonzinho, mas não deu química. Conheci o segundo. E depois de três encontros, começamos a ficar. Foi à casa dele. Ele me apresentou aos amigos, comidas típicas, passávamos horas conversando. E confesso que me atrai muito. Sempre gostei de saber sobre diferentes culturas. Os africanos são muito alegres, unidos e simpáticos. Mas tem outro lado também que descobri somente namorando um deles. Quando eles chegam ao Brasil, recebem um documento de refugiado. Então, eles querem se casar com uma brasileira ou ter um filho. Para poder se legalizar e ter o passaporte brasileiro. Pois o passaporte brasileiro abre muitas portas. Muitos se casam por interesse. E o foco são em mulheres mais velhas. E com a carreira estabilizada. Elas, eles as deixam apaixonadas. Isso é muito fácil de acontecer. Principalmente se a mulher estiver muito carente. Eles são carinhosos. Tratam bem. Isso quando querem. Aí já viu, né? Então, o foco deles é arrancar dinheiro. Eles falam que a família está passando necessidade na África e blá, blá, blá. A mulher apaixonada, então, empresta o dinheiro que nunca mais é devolvido. Descobri esse lado porque namorei dois meses com esse africano. E conheci as namoradas e esposas de outros africanos. Todas eram brasileiras. O namoro não deu certo porque eles têm um problema muito sério em se manterem fiéis. Eles podem estar com a melhor mulher do mundo. Vão sempre procurar por outras em aplicativos. Então, logo, eu não aceitei esse tipo de perfil. Descobri também que todos eles se conhecem, tanto pela internet como pessoalmente. É uma comunidade bem unida, principalmente em cidade grande, que é a minha. Eles se ajudam. Dão um jeito de arrumar uma moradia, trabalho e tudo o que precisam. Nessa parte, eu os admiro. Depois que o namoro não deu certo, fiquei um tempo sozinha e resolvi tentar de novo. Logo, apareceram outros africanos. Topei conhecer um e depois de uns três encontros, fui para a casa dele e começamos a ficar. Engatamos o namoro. Eu ia ao local de trabalho dele e assim conheci os amigos e tal. Lá nas festas africanas, eu adorava ver aquele povo alegre dançando. Então, conheci um amigo dele. Conversamos um pouco e toda vez que eu ia no local de trabalho do rapaz que eu estava namorando, o amigo estava lá. Ele trabalhava em um salão de cabeleireiro e a maioria dos clientes eram da mesma nacionalidade. Já as africanas trabalhavam de colocar cabelo, tipo alongamento. E então, elas tinham mais clientes brasileiras. Minha amiga, que usa alongamento, vira o cliente do local. E eu sempre ia com ela. Logo, esse namoradinho começou a criar uma história e começou a me pedir dinheiro para mandar para a família. Eles faziam drama que realmente parte o coração. Mas, como eu já tinha namorado outro africano, tinha um certo conhecimento e, claro, que não emprestei o dinheiro. Preferi terminar, pois vi que apesar dele ser muito carinhoso, gentil, cavaleiro, existia um interesse. Mas, mesmo após terminar com ele, eu ia ao local de trabalho dele, pois minha amiga era cliente. Ai, Joana, mas tu tinha que ir, fiá. A cliente era tua amiga, tu não tinha que estar em contato com ele também, né, fiá? Foi aí que aquele amigo que eu já conhecia se mostrou interessável e eu também fiquei interessada. Ele pediu meu telefone e, logo, começamos a ficar. E é aí que começa a pior experiência. Ele passou a frequentar minha casa, contou a história de vida dele. Ele estava desempregado, dizia que o chefe não gostava dele e deu um jeito de ser despedido. A ex-namorada sumiu do nada, bloqueou ele e, mesmo ele indo atrás, não teve jeito. Ele dizia que foi influência da família que ela terminou com ele, pois ela era empresária e ajudava ele financeiramente. Eles tinham terminado há quatro meses e ele tinha o mesmo tempo de aluguel atrasado. Como eu morava sozinha, era mais fácil ele ir à minha casa. Então, ele ia à sexta-feira e ia embora na segunda, quando eu saía para trabalhar. Mas eu nunca o convidei para passear o final de semana toda. Mas, enfim, como eu ia mandar ele embora, né? Então, eu fazia compra no mercado e ele cozinhava para mim. Os dias foram passando e já estávamos há duas semanas juntos. Na minha cabeça, ele não me representaria perigo, pois eu não tinha conhecido ele em aplicativo de namoro. Engano meu. Por coincidência, aquela amiga também conheceu um africano pelo aplicativo e, acredite, eles eram amigos e moravam no mesmo quintal. Porém, em casas diferentes. Lembra que eu falei que todos eles se conhecem? Quando o meu então atual namorado soube que minha amiga estava ficando com o amigo dele, ele pediu para ela não revelar. Ele falou mal do amigo, que não prestava e tal. Mas esse amigo foi revelando algumas coisas, mesmo sem saber do meu namoro, que eram as amigas. Ela começou a jogar uma verde e ele foi falando que o vizinho dele era um africano que não gostava de trabalhar. Que ficava encostado nas namoradas. Que ele teve uma namorada rica que bancava a ele. O amigo aconselhava, arruma um trabalho, senão essa mulher vai te largar. Mas ele falava que ela era apaixonada e que isso nunca iria acontecer. Só que aconteceu, ela pagou o curso para ele, dava dinheiro no aluguel, presentes, entre outras coisas. Eu nunca soube o real motivo do término do namoro, mas acredito que ela tenha caído no real. Ele ficou correndo atrás dela, que ela até ameaçou ir à delegacia e pedir uma medida protetiva. Mas ela acabou desistindo, pois não queria envolvimento com a polícia. Foi então que ele me conheceu. O amigo dele também revelou que ele foi mandado embora por desobediência e que queria trabalhar só em emprego bom. Mas na condição de refugiado, é difícil conseguir algo na área da formação deles. Até porque o diploma não é reconhecido no Brasil. O amigo também falou que ele foi mandado embora de uma escola de inglês, porque se envolveu com um aluno. O meu namorado me falou que saiu da escola porque eles pagavam muito pouco. Então, fui descobrindo essas coisas e decidi que não iria mais continuar com esse namoro. Sem contar que ele queria saber o valor de tudo que paguei. Ele perguntava quanto paguei na minha televisão, celular, computador. Ou seja, estava pensando que eu tinha grana, mas de mim ele não ia tirar o dinheiro que ele queria. Como falei anteriormente, ele estava desempregado, mas fazendo várias entrevistas através de uma ONG que ajuda o refugiado. Ele usou meu computador para atualizar o currículo e eu ajudei na parte da gramática. E assim ele poderia enviar para as empresas. Nessa parte foi bom, pois eu tinha os dados pessoais dele. E vocês vão saber como isso me ajudou. Ele foi passar o fim de semana na minha casa. E era um domingo à noite. E na minha cabeça, aquela seria a última vez que nos veríamos. Pois eu estava decidida a terminar. Já não estava bom para mim, depois de todas as descobertas. Não que eu acredite em tudo. Mas tudo fazia sentido. Então, acordamos cedo na segunda-feira. Ele tomou banho para se arrumar e eu também fui tomar banho. Quando eu estava arrumando minha bolsa, percebi que meu cartão de crédito estava fora da carteira. Achei estranho. Perguntei se ele tinha mexido. E ele falou que não. Aí fiquei tentando entender como aquele cartão foi para fora da carteira. Guardei tudo e saímos. Meu cartão de crédito é de uma empresa online e tudo é administrado pelo aplicativo. Fatura, atendimento ao cliente, etc. Então, toda vez que eu usava meu cartão, recebia uma notificação da despesa em questão. Então, perto do almoço, recebi uma notificação e quando abro, tenho a opção de não reconhecer a compra. Lógico que não reconheci, pois eu não tinha feito a compra. A empresa, então, abre um processo interno para investigar se é uma fraude. O cartão é cancelado e eles enviam um novo. A despesa era no valor de 13 dólares, que dava uns 50 reais na conversão. Joguei no Google o nome da empresa que estava debitando a despesa e descobri que era um site de relacionamento internacional. Após alguns dias, meu banco enviou um documento que essa empresa repassou mostrando que eu fiz o cadastro e paguei pelo serviço. Quando eu abri o anexo, na primeira página mostrava os dados do cadastro. Tinha os dados do meu cartão. Meu nome estava escrito errado e adivinha qual e-mail estava no cadastro? Sim, do rapaz que namorei por duas semanas. O africano, o trambiqueiro, pois ele tinha que acessar o cadastro, né? Foi aí que ele forneceu provas contra ele mesmo, pois eu tinha o currículo dele e sabia qual era o endereço do e-mail. Além desses dados, tinha o endereço, o IP, o endereço eletrônico do computador que ele usou e o local. Ele poderia ter usado o celular ou alguma lan house e o local era no centro, dentro de um clube chamado Sesc. Local bem perto do salão de cabeleireiro que ele frequentava. Argumentei com a empresa do cartão que eu não havia reconhecido a compra e a essa altura eu já tinha terminado com o rapaz e nem nos falávamos mais. Todo esse processo levou uns dez dias e eu estava com sede de vingança. Não poderia deixar isso barato, então, através do IP, consegui descobrir o local de acesso e horário. Pedi uma carta da empresa informando que no mesmo dia eu estava trabalhando. Mostrei que aquele e-mail não era meu e que meu nome estava escrito errado. Fiz um dossiê e mandei de volta para a operadora do cartão. Mas eu queria que ele arcasse com essa despesa, pois ia demorar até uma resposta se minhas provas seriam aceitas ou não. Entrei em contato com ele pedindo para marcar o encontro. Ele achou estranho. A essa altura ele já tinha começado a trabalhar, inclusive perto do meu trabalho. Falei que estava com saudade e que queria conversar. Conversei com um colega de trabalho, que é advogado. Ele me orientou que eu poderia fazer o BO, mas que ele não daria em nada. No máximo, ele recebeu a notificação, mas que eu estava no meu direito. Então, ele veio ao meu encontro. Mostrei o papel de cadastro que constava o e-mail dele e dei um número de conta para ele me reembolsar. Ele negou tudo e falou que eu estava inventando tudo aquilo porque ele não me quis mais. Aí, refresquei a memória dele, de que eu tinha um currículo e conti isso dados pessoais e endereço. Ameacei que iria à polícia federal e que quando ele fosse renovar o documento de refugiado, ele seria deportado por ter cometido um crime. Pois eu também iria fazer um BO e ameacei contar para os amigos dele, pois como ele disse, todos eles se conhecem. Também ameacei ligar na ONG e fazer uma denúncia. Falei que ia dar um prazo para ele arcar com o meu prejuízo. E se ele não fizesse, ia cumprir com a minha ameaça. Ele não demonstrou medo. Falou que eu poderia sim fazer tudo isso, pois não tinha provas. Claro que em alguns dias ele depositou o dinheiro, pois ele não conhece as leis do país e ficou com medo. A última coisa que os africanos querem é envolvimento com a polícia, pois ele tem que renovar os documentos todo ano. E pode ser que seja reprovado e convidado a se retirar do país. Tudo isso eu já sabia, por isso fiz ameaça, mesmo sem saber se daria certo. Ele me pagou, me ofendeu e me bloqueou. Depois descobri que ele ainda falou mal de mim para o amigo, no sentido de que eu inventei toda essa história por ter sido rejeitada por ele. Ah, claro, né? Porque ele era o homem dos sonhos. Ele tinha tudo que uma mulher deseja em um homem. Só que não, né? Mas esse amigo já sabia de toda a história. Descobri que ele já tinha feito algo parecido com outras mulheres. Acredito que o cadastro no site Relacionamento seria para testar meu cartão e depois fazer compras, mas ele não contava com a tecnologia e que eu descobriria muito rápido. Se fossem as operadoras de cartão tradicionais, eu só iria descobrir quando chegasse a fatura. Já imagina a dor de cabeça que seria, né? Depois de tudo isso, claro, aprendi uma lição. Dei um tempo em aplicativos, mas não parei totalmente. Claro que pessoas ruins existem em todo canto, dentro e fora da internet. Um tempo depois, conheci outro rapaz. Tivemos alguns encontros em locais públicos e quando ele me convidou para ir à casa dele, deixei meu cartão em casa e assim fiz em todos os encontros que tive com ele. Nunca levei ele para minha casa. Um tempo depois, mudei para outro país, pois já tinha esse planejamento. Eu ainda costumo usar aplicativos de namoro, mas agora tenho cuidados redobrados. Essa foi minha história. Obrigada por ler. Admiro muito o seu canal. Joana, primeiro eu quero agradecer pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pela confiança em ter enviado aqui a tua história. Muitíssimo obrigada. Que bom, né Joana, que tu se livrou dessa. Que bom que os prejuízos foram poucos, mas mulher, eu acho que tu precisa dar uma pausa, sabe? Dar uma filtrada nisso aqui, porque só aqui que tu me falou, tu acaba um relacionamento, já emendei outro, já vai em outro, já vai em outro. Tu tá colecionando coisa ruim pra tua vida, criatura. Tu só tá trazendo pra tua vida gente que não tá agregando a nada. É bom a gente se relacionar com alguém? Sim, é maravilhoso. É muito bom ter alguém com quem a gente possa dividir a vida, compartilhar sentimentos, essa coisa toda. Mas é bom quando a pessoa agrega a vida da gente. No teu caso, tu só tá trazendo pra tua vida gente de energia negativa, vamos dizer assim, só gente que não tá acrescentando em nada a tua vida. Só pessoas que tá te fazendo mal. Então, dá uma pausa, principalmente nessa coisa de conhecer pessoas nesse universo, sabe? Estrangeiro, nesse universo virtual, onde a gente não conhece bem as pessoas, onde as pessoas se escondem atrás de um perfil. Esse pessoal estrangeiro, a gente não sabe a procedência, a gente não sabe até onde essas pessoas prestam ou não. E, principalmente, essa questão de trazer essa pessoa à casa da gente. A gente só deve trazer à casa da gente pessoas que a gente tem extrema, extrema confiança. Porque a casa da gente é a nossa maior intimidade. Então, pra nossa maior intimidade, a gente só traz pessoas que a gente sabe, que tem certeza plena que vale a pena. E até que tu não leve essas pessoas pra tua casa, mas tu ir à casa delas é outro perigo também. Porque tu não sabe quem são essas pessoas. Nesse pessoal que tu conhece aqui, virtualmente, tu só sabe aquilo que elas querem que tu saiba. Tu não sabe até onde aquela pessoa é uma pessoa boa. Se Deus te livre, tu vai pra casa de um camarada desse, e esse camarada tem mais intenções, tem má índole, é um psicopata, não sei. Pode parecer exagero? Sim, eu sei que pode parecer exagero. Claro, tem pessoas boas também. Até no mundo virtual, claro, tem pessoas boas. Mas o mundo é mau. Infelizmente, o mundo é mau. A gente não pode confiar. A gente tem que se apegar muito mais a pessoas ruins do que a pessoas boas. Porque, infelizmente, não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Então, cuidado, Joana. Cuidado com esses vínculos que tu tá fazendo com pessoas que tu não sabe a essência, a procedência, sabe? A raiz dessas pessoas. Dá uma pausa, sabe? Começa a gostar de ti mesma. Porque a partir do momento que a gente gosta da gente mesmo, que a gente valoriza a presença da gente, a gente não vai deixar que qualquer um entre na nossa vida, tá? Bom, é isso. Muitíssimo obrigado por ter enviado a tua história. Te desejo muita boa sorte na vida. Que tu encontre alguém que te valorize, que te faça, de fato, feliz, tá? Bom, minha gente, vamos lá pros comentários agora, trocar umas ideias. O que é que vocês acham aí da história da Joana? Vamos lá, a gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.